Música Uma unidade orgânica desconcentrada do Instituto Politécnico de Bragança. É assim que se apresenta a Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo. Localizada no coração de Trás-os-Montes, na cidade de Mirandela, assume-se como exacte desde 2008, após a reestruturação dos estatutos do Instituto, sendo que anteriormente era designada de Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Mirandela. Com uma vasta oferta formativa, divide-se em três áreas específicas de formação, sendo elas a comunicação, a administração e o turismo. Informática e comunicações, marketing, gestão e administração pública, multimédia, solicitadoria, turismo, design de jogos digitais e guia-intérprete constituem lista de cursos disponíveis. O número crescente de alunos e a existência de instalações que não correspondiam às necessidades da comunidade escolar foram um fator impulsionador para a criação de um novo campus que fizesse jus à qualidade da instituição. A exacte funcionava em três blocos, o designado bloco A, B e C, em instalações, por um lado, decididas pela autarquia, no centro cultural, e outras que foram alugadas pelo IPB, face ao número crescente de alunos. Foram tempos em que fizemos, tentámos dar a melhor formação possível com aquele que era o espaço exíguo que tínhamos à nossa disposição. Eu gosto sempre de salientar que a formação foi feita com grande qualidade e a prova disso é que o mercado absorveu os nossos alunos e neste momento temos muitos alunos, grande parte deles, a maioria diria, a trabalhar em situações muito boas profissionalmente e, portanto, isso significa que a formação à data foi a formação adequada com a qualidade que se era exigível. Com cerca de 1.100 alunos, a escola tem atualmente disponíveis 8 licenciaturas e 2 mestrados. Pretendemos também que aqueles que são os recursos humanos que neste momento trabalham na nossa região possam vir à nossa escola fazer especializações, fazer um refreshment daquilo que são os conhecimentos, atualização tanto de conceitos como também de tecnologias, porque, como vocês sabem, nomeadamente na área da comunicação, as tecnologias evoluem com uma rapidez muito grande e, portanto, há sempre a necessidade, agora cada vez mais nós voltamos à escola. Portanto, esta aprendizagem ao longo da vida temos neste momento nós condições fantásticas para que ela seja concretizada. Paralelamente, existe também a outra vertente que é a vertente de interagir com a região. Eu creio que com o know-how que os alunos obtêm nas nossas licenciaturas, com a especialização crescente dos nossos docentes e com os desafios que são postos à região. Desta forma, vai haver aqui um congregar de vontades e vamos conseguir pôr toda esta estrutura ao serviço da nossa região, como eu vos falei anteriormente, ajudando, contribuindo para que a nossa região seja cada vez melhor, mais apetecível e também, por que não, fazer com que aqueles que estão a outras latitudes, nomeadamente no litoral, se apercebam que aqui é uma boa zona para trabalhar, há boas condições de vida e, portanto, que façam a opção e que venham para a melhor região do país para estudar e para trabalhar. A Localvisão esteve no novo campus de Exacte, denominado de Campus do Cruzeiro, e preparou para si uma visita guiada exclusiva às novas instalações. Os tempos mudam, as coisas vão se alterando e o grande anseio que nós tínhamos era construir umas instalações novas, neste que é o novo campus, aquele campus que nós designamos por Campus do Cruzeiro. Este edifício também, e como alguma homenagem àquilo que foram os edifícios antigos, nós designámos-lo, ou melhor, dividímos-lo em três partes também. O Bloco A, que é esta primeira parte que nós aqui temos até à dobra, depois o Bloco B e o Bloco C, que é aquele Bloco que fica mais separado por aquele auditório ao ar livre. Já no interior do novo edifício, damos início à visita, começando com um dos locais mais importantes de qualquer escola, a biblioteca. Nós aqui encontramos-nos agora na biblioteca da Nova Exacte. É um espaço que ainda está, como vocês podem ver, em instalação, mas que irá permitir aos alunos terem condições muito melhores para se dedicarem a uma das funções que eles têm que cumprir enquanto estão aqui na escola, que é estudar. Obviamente, eles aqui vão ter espaços que permitem estudar orientados mais para a net, ou seja, com recursos que vêm da internet, ou então, se quiserem fazer trabalho de grupo, têm umas cabintes, como vocês vão ter oportunidade depois de mostrar, umas cabintes coletivas, onde eles podem trabalhar em grupo, e depois vão ter aqui toda a bibliografia digital e também em papel, que é Exacte já tinha e que vai agora transitar para este novo edifício. Portanto, esperemos que seja mesmo um impulso para que surjam daqui melhores trabalhos, mais qualidade, mais empenho também, porque o conforto que lhe está associado permite que isso suceda. Vamos agora numa zona que é a zona de docentes, onde vão haver aqui gabinetes para os docentes que estão em permanência na escola e também para aqueles que, de forma mais pontual, colaboram com a instituição, nomeadamente aqueles que vêm das empresas, fazer algum trabalho mais prático, mostrar aquilo que é o Expertise que eles têm junto das suas entidades e que transmitem também aqui aos nossos alunos. E, portanto, a ideia é também que eles tenham algum conforto, que tenham o seu espaço para poderem preparar aquilo que vão ser as aulas que vão ministrar depois aos alunos, que é em laboratório, que é na sala de aulas mais normais. Esta é uma aula, uma aula de gabinetes, nós vamos ter uma aula exatamente igual, que replica esta naquilo que é o chamado Bloco B da escola, como eu vos falei, portanto, a escola é composta por três blocos, o Bloco A, B e C, que coincide com aquilo que é a dobragem, digamos assim, do edifício, não é? E, portanto, nós estamos aqui na zona de docentes no Bloco A do edifício. Agora estamos aqui numa zona que faz, portanto, aponte para a segunda aula de docentes e estamos aqui numa zona que tem cinco salas, que são salas com uma capacidade de 20 lugares, que são salas mais orientadas para cursos com turmas mais pequenas, onde existe a tal proximidade de ensino que eu vos falava, onde há um acompanhamento mais próximo e onde já se dedicam os alunos e os professores a temas mais concretos, a problemas que são colocados, às vezes, pelo tecido empresarial junto da nossa escola e, desta forma, tentamos, às vezes, de forma multidisciplinar, tentar resolver os problemas, como vos disse, numa sala mais aconchegada, digamos assim, onde se debate como se fosse já num ambiente empresarial, numa empresa onde funcionários de valências distintas tentam resolver um problema comum à entidade. É aquilo que nós tentamos fazer aqui, obviamente, que é em ambiente controlado. A escola prima pelo lema de ensino de proximidade ao qual o espaço se adequa, sendo permitido um diálogo de constante troca de opiniões entre alunos e professores. Aqui estamos numa sala que é a que nós designamos por sala de visionamento. O objetivo é que os alunos possam fazer aqui a passagem de algumas peças que eles fizeram, seja documentários, seja outro tipo de elemento e que, conjuntamente com o professor, possam fazer uma avaliação se o trabalho se encontra já terminado ou, então, nessa antevisão, tentar ver quais são os ajustes que têm de ser feitos para depois estar pronta, digamos assim, para ir para o mercado. A sala tem 32 lugares e permite, num ambiente, como vocês podem ver, bastante aconchegado também, mais uma vez, a tal proximidade que eu vos tenho falado de tudo o que é feito aqui na escola, tentar afinar aquelas questões mais técnicas, ir de encontrar aquilo que o potativo cliente solicitou, ver quais são os objetivos, ver se o efeito que se pretendia à partida está ou não a ser conseguido e depois, se isso não estiver, a partir daí, ir-se para um ambiente outra vez de mais de trabalho, mais de laboratório e voltar a construir as peças, fazer novas montagens, fazer novas dobragens, seja aquilo que seja de acordo com o trabalho que está em questão. A tecnologia de ponta é um dos fatores de destaque destas novas instalações, focadas essencialmente no ramo audiovisual. Desta forma, os alunos dispõem de laboratórios que reúnem as condições necessárias para a simulação de ambientes a nível profissional. Agora aqui encontramos-nos no nosso estúdio audiovisual. É um estúdio com uma dimensão já razoável, já permite fazer aqui algum tipo de trabalho que vai um pouco de encontrar aquilo que se faz em termos profissionais. É um estúdio que vai permitir, por um lado, em termos de ensino aos alunos, simular ambientes, por exemplo, de um telejornal, de uma emissão de um telejornal. Permite depois também simular vários tipos de trabalhos que podem ser feitos como debates. Permite também, nós já fizemos esse teste aqui, utilizar cenários virtuais. Permite fazer ações de captura de movimento também aqui com recursos ou fatos que nós temos para esse fim. E como vocês podem ver, é um estúdio que é constituído por o Croma, tem a teia com iluminação de grande qualidade também e temos algum equipamento que adquirimos recentemente, equipamento que é também um equipamento de qualidade e que vem complementar de alguma forma algum equipamento que nós tínhamos que, como vocês sabem, neste tipo de áreas eles vão ficando de alguma forma obsoletos e, portanto, aquilo que nós fazemos é tentar cada vez mais ter equipamentos mais recentes, correndo sempre esse risco de eles ficarem rapidamente obsoletos. O edifício dispõe de três salas gêmeas de pós-produção que permitem que os alunos organizados em pequenos grupos realizem os trabalhos de pós-produção que, posteriormente, podem ser analisados conjuntamente na sala de visionamento. Preparar os trabalhos fazer a tal pós-produção para depois poder ser visualizada naquela sala onde é que estivemos antes que é a sala de visionamento e fazer aí depois uma apanha daquilo que não está bem aquilo que está menos bem e depois voltar a este local para voltar a fazer digamos assim aquele trabalho mais de sapa menos visível mas que depois resulta naquilo que as pessoas gostam naquilo que é o trabalho final e que vai promover seja uma região seja uma empresa seja um produto isto se orientarmos para a extensão mais da vertente do marketing turístico também. Obviamente se levarmos mais para todas as licenciaturas que nós temos aqui que é design de jogos digitais aí, portanto, esse trabalho é mais orientado na vertente dos jogos digamos assim, não é? E portanto é também muito do trabalho que não se vê que vai resultar naquilo que é depois o que o público que vê e que vai utilizar os jogos é feito neste tipo de salas portanto, já com essa orientação muito, muito profissional e com equipamentos já de bastante qualidade como vocês podem ver as salas estão preparadas em termos acústicos também, se for necessário e portanto permite já um trabalho profissional. Um trabalho profissional realizado através de equipamento atual e de qualidade. Bem, estamos aqui então na zona da Regi esta Regi tem equipamento também que nós consideramos ser do mais atual possível é um investimento já bastante elevado também e portanto tentamos com isto proporcionar um ambiente de abençoagem aos alunos mas queremos também e fundamentalmente que seja já utilizado para fazer trabalhos de índole mais profissional ou seja naquele que é o apoio à região para esse trabalho que eu vos tenho estado a falar ao longo desta nossa visita que é o trabalho de promover a nossa região em termos turísticos e quando se fala em promoção turística fala-se em várias vertentes não nos ficamos apenas numa temática há uma maioria de temáticas que podem ser valorizadas e promovidas para que os portugueses e não só e portanto todo o povo que queira visitar a nossa região possa dessa forma ser cativado em termos mais técnicos ela aqui permite também servir como ponto de controlo para o nosso estúdio audiovisual ou seja se houver o tal telejornal que eu vos falava um debate gravações etc elas são também controladas pelos técnicos a partir daqui encontra-se no meio de duas zonas digamos assim o estúdio audiovisual e também um estúdio de sons que permite de alguma forma que depois se faça o controle das duas salas que ficam uma do lado esquerdo e a outra do lado direito a partir daqui estamos aqui num estúdio que é o estúdio de dobragem é composto por dois dois espaços este espaço aqui que é a zona mais de controle e ali daquele lado temos o espaço onde é possível que um ator um locutor faça digamos assim a voz off faça a dobragem seja de um filme seja de uma reportagem e portanto é a parte mais final daquilo que eu vos tinha referido também no início que possibilita fazer a tal promoção da nossa da nossa região há uma particularidade muito interessante também aqui na sala que fica ao lado e na qual nós passamos que é uma zona onde permite-se fazer a gravação de sons podemos fazer a gravação por exemplo de uma banda de música obviamente não poderá ser muito grande porque o espaço como vocês viram não era também demasiado grande mas é possível que eles façam atuações ao vivo acústicas digamos assim que possam ser gravadas para depois utilizar podemos também utilizar esse tipo de abordagem para a tal promoção e portanto como vocês puderam constatar temos aqui duas zonas contiguas uma zona mais dedicada ao som e uma zona dedicada à imagem que depois conjuntamente poderão e possibilitarão fazer ações fazer produtos de várias índoles sejam elas mais promocionais sejam ligadas aos jogos sejam ligadas mais à ligação com a região por exemplo em debates de temáticas diversas e portanto acho que neste momento a escola tem aqui condições para por um lado fomentar um ensino com qualidade onde os alunos possam manusear equipamentos já de vanguarda e ao mesmo tempo em alunos de anos mais avançados colocá-los ao despor também eles juntamente com as pessoas colocá-los no UAU ao despor da região para fazer essa tal promoção para fazer produtos para a região e portanto acho que esta escola poderá ter um fator decisivo poderá ser um fator decisivo para que a nossa região possa desenvolver-se em várias vertentes encontramos-nos agora aqui no auditório que nós designámos por grande auditório não é que seja o maior de todos mas é aquele que tem um aspecto mais nobre e com a maior capacidade permite-nos acolher cerca de 100 participantes e portanto este é o auditório onde nós pensamos fazer aquelas que serão as cerimónias de maior nobreza que venham a acontecer no Instituto Politec Bragança seja relativas à ESAG daqui em Mirandela seja a iniciativas que o Politécnico queira fazer também em Mirandela nesta escola que é uma das cinco escolas portanto da nossa instituição é um auditório que permite portanto passar portanto tem um sistema de som de bastante qualidade imagem também e que poderá ter um papel importante também naquilo que são os temas mais digamos assim mais fraturantes da região em que se poderá criar aqui alguns debates e portanto plateias que venham a assistir determinadas iniciativas focadas em temas que sejam importantes debater na nossa região e até temas importantes para debater no nosso país seria interessante também que em Mirandela se fizessem mais iniciativas da natureza nacional digamos assim para descentralizar um pouco aqueles debates que são às vezes feitos no Porto e em Lisboa valorizar a região e potencializar o turismo constitui o principal objetivo da Escola Superior de Administração Comunicação e Turismo de Mirandela chegamos ao fim da visita ao interior das novas instalações e atravessamos a estrada para ir de encontro à sede da Associação Académica da Exacte Estamos num espaço que é muito importante para a Associação de Estudantes Exatamente esta é a nossa sede já é a nossa sede desde 2008 ou seja faz agora cerca de 8 anos nós temos uma atividade que fazemos sempre cá que é o Rally Tach nós fazemos pelo menos dois por ano que é o Neste de Esquimilho e uma recepção ao Caloiro na Semana Académica também temos feito mas não é uma coisa regular reunimos-nos aqui às vezes reúnem aqui os núcleos quando pedem etc sempre com algum tempo eles pedem mas eles também reúnem aqui às vezes como é o nosso caso vocês estão aqui a entrevistar e às vezes quando há vinhos com alguma entidade por vezes também é aqui esta sede claro que é muito importante porque é importante nós termos um espaço físico e isso era uma coisa que antes acontecia mas não com estas condições e agora é melhor ainda porque estamos mesmo muito perto da nossa escola o espaço assume uma elevada importância para os estudantes e tem a grande vantagem de ser perto do campus o que não acontecia com a anterior localização da escola também demos alguns esta sede com o nosso horário de atendimento que era uma vez por semana era às terças-feiras este ano ainda não começamos por uma arrancação lá para dezembro mas é um espaço em que semanalmente durante uma hora eles podem vir aqui não só questionar algumas coisas mas também pedir ajuda por vezes nós damos ajuda por exemplo na semana académica com alguma entrada para aqueles alunos que não têm mesmo condições ou tentamos ajudar pela ação social com senhas na cantina ultimamente não tem vindo muitos casos desses houve mais no primeiro ano em que eu estava em que eu estive à frente mas também também importante esta sede porque arrumamos aqui imensas coisas como vocês veem aqui imenso material e se nós não tivéssemos uma sede não tínhamos sítio para pôr as coisas Uma vasta oferta formativa aliada a um espaço da excelência são um ótimo convite para os estudantes escolherem exacto como instituição de ensino superior estudar em Mirandela torna-se assim mais apetecível e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL